O pai e a mãe dela morreram assim. 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 Não é nada difícil encontrar por aqui gente que conheceu Lampião e que adora relembrar histórias. Um bom exemplo. Odilon Félix, coiteiro do Capitão Virgulino. Lampião era meu conhecido. Lampião vivia mais ele. Conheço ele, conhecia ele de fundo. O senhor conheceu o marido de Adília, Canário? Conheci ele. Canário era do bando de Lampião e chefiava o cangaço aqui em Cajueiros. Adília é ela que participou de muitos tiroteios e com muita sorte. Nunca aconteceu nada comigo. O que aconteceu é só passar uma balinha aqui assim. Mas eu tirei o pedacinho da casca, da bala e estou viva. Estou conversando aqui com Sila, com tudo, com vocês aqui, tudo de colega, né? De Cajueiros, a família de Lampião foi até Angicos, mas não entrou na fazenda. Preferiu respeitar a decisão do dono das terras e parou na beira do rio. Mas dois dias depois, estava todo mundo de volta. Desta vez para valer, para entrar, mesmo contra a vontade do fazendeiro. O juiz Francisco Novaes, de Porto das Folhas, expediu um mandado judicial dizendo que ninguém pode proibir a visita de uma família ao lugar onde corpos de parentes dela estão enterrados. E mais, o juiz ordenou que a polícia fosse para lá garantir a entrada de todo o grupo em Angicos. Exatamente aqui, há 44 anos, desembarcava a volante comandada pelo tenente João Bezerra, que matou Lampião em Mania Bonita. Da beira do São Francisco até o lugar onde Lampião e Maria Bonita morreram, a gente tem que andar uns 40 minutos. Os cangaceiros passaram por aqui muitas vezes e é um caminho estreito, cheio de pedras. E foi por esta mesma picada que a volante comandada por João Bezerra subiu para atacar o bando. Foi aqui que a polícia se dividiu, né Santoni? Como é que foi? O povo chegaram aqui e aí dividiram aqui e o outro foi para cá. E nessa hora Sila estava dormindo lá no acampamento com os cangaceiros, não é isso? Hein Sila? Era sim. A coisa que mais marca na minha vida foi essa brigada de Angico porque morreu diversas pessoas que a gente, como inclusive o meu irmão Lampião, que era mesmo que ser parente e Maria Bonita. A senhora gostava muito de Maria Bonita? Adorava, ela era formidável. Ela era a melhor amiga da senhora? Era a melhor amiga, porque eu convivi mais com ela. Inclusive ela era a madrinha do meu filho que eu tive no mato. Um momento emocionante. A família de Lampião chega a Angicos 44 anos depois do massacre. O que a senhora sente quando chega aqui em Angicos? Ah, eu sinto um negócio estranho. Por quê? Uma coisa assim diferente, sei lá. Não me sinto muito bem quando chega aqui não. Apesar de que eu não tive esse relacionamento todo com eles tudo, mas sangue é sangue, né? Deixa um negócio estranho. Poucas horas antes do massacre, Sila subiu por aqui para falar com Maria Bonita. Era madrugada de 28 de julho de 1938 e caía uma chuvinha fina. Sila estava exatamente nesta pedra. Expedita senta no mesmo lugar em que Maria Bonita conversava com Sila. Sila, o que que recorda essa pedra aqui? O que que significou essa pedra, esse local para você? Esse local foi o lugar que me recorda mais a tristeza. Porque foi o último lugar pela... A última vez que eu falei com Maria Bonita. Ela estava do seu lado? Ela estava aqui do meu lado e na hora que ela estava fumando e a volante estava chegando, aí a luz acendia e apagava. Aí eu falei para Maria, eu disse, Maria, não será macaco? Aí ela disse que não, que era vagaluno. Como ela era mais velha, mais de experiência, aí eu fiquei quieta. Porque se eu chegasse embaixo e tivesse falado para o José, talvez não teria acontecido o que aconteceu. Em Angicos, 11 cangaceiros morreram. Os 10 escaparam segundo Sila, que conseguiu fugir no meio do tiroteio. E aqui ainda tem marcas de bala por todo lado. Nem precisa procurar muito. Quando foi de manhã, aconteceu esse desordio, esse tiroteio. Era mais ou menos umas 5 horas, porque aqui quando é 6 horas, ninguém tinha relógio, não sabia a hora. Mas ainda estava escuro ainda. José desceu e quando chegou aqui, o amoroso desceu para pegar água. Aí José falou para o Vila Nova, faça o café. Aí naquilo começou o tiroteio. Um documentário do Globo Repórter, mostrado pela primeira vez há 7 anos, reconstituiu o massacre de Angicos. O último dia de Lampião. E Lampião caiu aqui mesmo? Lampião caiu aqui mesmo. E Maria Bonita, que estava com ele, conseguiu se arrastar até aquela gruta um pouco adiante ali. Matei! Matei Lampião! Matei Lampião! Para mim, ele não morreu. E Legenda Adriana Zanotto